Vontade de ser sozinho Sem brilho do que passou A taça do mesmo vinho Sem brinde, mas por favor Não é que eu não tenha amigos, não Não é que eu não dê valor Mas hoje é preciso a solidão Em nome do que acabou Vontade de ser sozinho Mas por uma causa sã Trocar o calor do ninho Pelo frio da manhã Valeu a orquestra, se valeu Agora é flauta de pão Hoje é preciso a solidão Com a benção do Deus do pão E a quem perguntar Quando o vento sopra Responda que já soprou Mas o vento não traz resposta Acabou A flecha que passa rente O cantor implorando um bicho Cara que sempre mente A feia que quer ser miss Caivota voando Caivota voando sobre o céu Acabou Acabou O vizinho O vizinho Soldado com o capitão Acabou Mas o vento não traz resposta Acabou Mas o vento não traz resposta Acabou 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 Obrigado.